Visitar um museu é fazer uma viagem ao passado e aqui no Amazonas não faltam opções para os amantes desses prédios repletos de cultura e história. Segundo o diretor de museus do estado, o número de visitantes aumentou 59% nos últimos 10 meses em relação ao mesmo período do ano passado. Então a gente está utilizando equipamento cultural com muito mais ênfase como um todo e para utilizar e servir melhor à sociedade. Essa câmera do ano de 1900 foi uma das primeiras aqui da cidade de Manaus e pertenceu à coleção do fotógrafo Eugênio Barbera. Esse é um dos 250 mil itens que formam o acervo do Museu da Imagem do Som do Amazonas. Por mês, mais de 12 mil pessoas visitam os seis museus aqui dentro do Palacete Provincial. Por aqui, equipamentos de fotografia, televisão e rádio fazem sucesso entre os visitantes, além dos filmes que contam a história local. Um outro destaque é a Pinacoteca, fundada há mais de 60 anos e que atualmente conta com cerca de 300 obras de artistas do mundo. Mas o mais visitado mesmo é o Museu Tiradentes. O espaço possui dois salões repletos de raridades relacionadas à trajetória da Polícia Militar do Amazonas, como essas armaduras medievais e outros itens utilizados pela corporação. Além dele, tem o Museu de Numismática, onde é possível encontrar moedas dos cinco continentes, como o Dallersueco, considerada a maior moeda da história. Já no Museu de Arqueologia, é possível perceber como é feito o trabalho dos profissionais nos sítios arqueológicos da Amazônia. Os visitantes vêm de todos os lugares do Brasil e do mundo. Essa turista de Brasília ficou encantada com o que descobriu por aqui. Histórico, vir aqui para Manaus, conhecer um pouco da história do Amazonas foi muito interessante, por perceber toda a história que Manaus tem dentro da história do Brasil. E ter esses museus aqui trazendo mais história para a gente, nós que viemos lá de São Paulo, eu estou em Brasília hoje, que a cultura do norte não chega tanto para a gente, é muito bom estar aqui e conhecer a cultura local. Mas o público local também frequenta o lugar e representa 25% dos visitantes. Elisabeth aproveitou a folga para trazer os filhos, que conheceram o museu pela primeira vez. Eles também estão bem impressionados com as coisas antigas que eles não conheciam. Na verdade, eles gostaram que queriam vir, depois que queimou lá o Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, eles queriam conhecer, que eles não imaginavam como era o museu. Então, acho que foi por mais que eles quiseram vir conhecer. No caso do Museu Nacional, que teve um incêndio lá, eu fiquei curiosa para saber um pouco mais da história da Amazonas. Umas moedas que estão grandes. O Amazonas tem nove museus à disposição do público que abrem as portas todos os dias para visitas guiadas. Os museus do Amazonas dão ao povo um patrimônio cultural que merece ser preservado e visitado. O Amazonas dão ao povo um e Legenda por Sônia Ruberti